Hoje eu vou dar algumas sugestões para vocês fazerem topiários lindos, só que dessa vez nós não iremos confeccionar a bolinha de musgo. Lembra que no outro vídeo eu ensinei a fazer um topiário lindo e que lá eu ensinava a fazer a bolinha de musgo? Pois é, dessa vez não vai precisar. Separei aqui as coisinhas que eu vou usar. Você usa o que for do seu gosto, sempre adaptando ao seu gosto pessoal, reaproveitando o que você tem em casa. Você já sabe, né? Faz do jeito que você gosta. Aqui são só sugestões. Eu coloquei alguns buchinhos que eu tenho, esses vasinhos terracota que são super baratinhos. Coloquei algumas pedrinhas, esses tacos aqui eu peguei lá de fora, de graça, tudo de bom, né? Coloquei também este daqui que é de plástico, ó, verde. Aí eu pintei com uma tinta acrílica marrom. E também eu coloquei aqui potinhos com musgo, tá? Estou reaproveitando esse aqui porque eu já tinha em casa. E também vamos usar a juta. Vamos lá para a primeira opção. Eu resolvi usar esse vasinho aqui, que é um vasinho normal de terracota, só que aí eu passei um pincel sujo de tinta branca e deu esse efeito. Se não me engano, eu acho que tem um vídeo mostrando eu fazer essa técnica aqui. Eu adoro essa técnica. Segundo passo, você vai decidir o tamanho que você vai cortar o seu taco. Você vai precisar de floral também, tá? Esqueci de mencionar. Mas também é muito usado aí no Brasil a argila, tá bom? Eu tenho acesso ao floral, então é isso que eu vou usar. E aí é muito simples. Você vai colocar o seu galho aonde que você queira. Olha só. Antes de colocar as pedrinhas, eu decidi fazer uma caminha com musgo aqui porque tinha um buraco muito grande, senão eu teria que usar muita pedra, tá? Isso é totalmente opcional. Você pode fazer a caminha só com as pedrinhas ou colocar o musgo, como eu fiz aqui. Aí é só você acrescentar as pedrinhas. Pode ser da pedrinha da cor que você quiser, tá? Então nós temos o vasinho terracota feito aqui, uma caminha com musgo. Por cima as pedrinhas brancas. E aí temos o nosso taco. Agora você vai pegar o buchinho da sua preferência e colocar aqui, gente. É super fácil ver como é que fica direitinho. A melhor posição. E é só isso. Prontinho. Nossa, amei o resultado. Gente, que fofura. Nossa, muito fácil de fazer e ficou um charme. Eu simplesmente amei. E também gostei, sabe de quê? Desse acabamento aqui do vasinho com a pedrinha branca. Eu acho que ficou bem legal mesmo. Essa opção aqui também é super legal e é igual ao outro que eu fiz. Só que bem mais prático, né? Então você vai usar o vasinho da sua preferência, floral ou argila, o galho que você quiser e também você corta do tamanho que você acha legal, tá bom? E dessa vez nós vamos usar duas bolinhas assim de buchinho. E pra dar o acabamento eu vou usar o musgo. Eu já coloquei aqui o galho no tamanho que eu queria e agora eu vou acrescentar os dois buchinhos. Só você verificar um buraquinho e encaixar, tá? Não tem mistério nenhum. E também a distância entre um e outro fica da sua preferência, tá? Olha, eu coloquei uma aqui e agora eu vou acrescentar o outro no topo. Olha, então eu coloquei aqui uma bolinha no galho. Geralmente eu não colo porque eu gosto muito de usar minhas coisas de outras formas. Então aqui ele tá bem seguro porque tinha tipo um pedacinho assim do troco, sabe? Então não deixa descer. Agora eu vou colocar outra bolinha aqui em cima e vou fazer aqui o acabamento com o musgo. Coloca um pouquinho de musgo assim dentro pra ficar mais firme o seu galho, né? Pra não ficar mexendo. Você pode colar também, tá? Mas eu não gosto muito de coisa permanente. Prontinho o resultado final dessa sugestão aqui. O meu outro é desse jeito. Eu adoro esse modelo. Só que essa opção aqui você faz assim 10 minutos, né? E fica um charme. Olha só que lindo pra você decorar sua casa e também a sua festa. Agora chegou a hora da opção de usar a juta pra encapar o vasinho. Então eu já coloquei o floral dentro do vaso. E dessa vez eu estou usando aquele caninho de plástico porque o outro galho que eu tinha tava muito torto, tá bom? Como o meu musgo verde acabou, agora eu vou usar esse aqui pra dar o acabamento aqui em cima, tá? Preenchi aqui direitinho. Agora o processo é o seguinte. Você vai pegar o seu tecido e aí você vai fazer dessa forma aqui. Ó, então eu segurei o tecido aqui, cortei o suficiente pra dar duas voltas. E aí eu vou passar ao redor do vaso, tá? E dá um lacinho. Depois você ajeita direitinho pra ficar bem apertado, tá? E aí a gente dá um lacinho. Eu consegui amarrar o barbante no vasinho sozinha. Se você puder pedir ajuda pra alguém é mais fácil, tá? E eu coloquei o barbante bem em cima aqui, tá? Porque o vasinho tem aquela bordinha aqui, tá? E é esse aqui o efeito que a gente quer. Você ajeita e ajuta da sua preferência, mas é isso aqui. E agora o próximo passo é só você pegar o buchinho da sua preferência e colocar aqui no topo, tá? Ajeita direitinho pra ver uma maneira que ele fique bem firme, tá? Gente do céu, esse aqui saiu melhor do que as expectativas que eu tinha. Olha só que coisa mais linda. Serve pra decorar qualquer cantinho da sua casa e também suas festas. Uma coisa super fácil de fazer. E você também pode adaptar, né? Usar outro tecido, usar outro acabamento. Qualquer potinho que você tem em casa. Olha só como ficou lindo! Ah, agora vem a hora da enquete. Eu vou adorar saber qual foi o que você mais gostou. Eu acho que cada um tem o seu charme, que é uma peça super versátil pra você integrar aí na decoração da sua casa. Se você gosta desse tipo de vídeo, por favor, deixe o seu joinha e se inscreva no canal, porque assim você fica a par de tudo que eu posto em dias. Eu espero muito de coração que vocês tenham gostado e que vocês possam recriar na casa de vocês. Muito obrigada por assistir. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!